Fala pessoal, começando agora neste domingo super bancada, claro, eu Renato Barbos estou aqui com esse trio Parada Dura, pra gente fazer muita resenha, pra gente falar muito de futebol, neste domingo que não tem jogo, mas vai ter jogo amanhã, vai ter jogo do Náutico que tá bem na fita, vamos falar também do esporte, do Santa Cruz e claro, com muita resenha com esses meus amigos. O Binho tá bem, tá tranquilo? Tá bem o que? Tá bem o que? Tá bem o que? Empata lá? Tá bem o que? Tá bem o que? Empata aqui, empata lá. Empata aqui, empata lá é seu bem. Esse campeonato na Série B eu gosto muito. Quem vai ganhar na hora certa, na hora certa, quando o time tiver já, aí a gente vai lá e ganha e classifica, no quarto lugar a gente vai ter. Não os quatro, os quatro lugares. Agora o paredão tá ali que você não tá preocupado, porque esse Pipico é bronca. Eita, eita, joga não. Pipico joga não. Não joga não. Eita, lascou tudo. Não, Pipico ele tá fora por três semanas, cara. E é, e é, pode voltar, continuar na Série C, viu? Você, você, você deve estar preocupado com o seu. Muita calma nessa hora, pessoal, porque antes da gente começar aqui o programa, vamos conferir os destaques dessa edição. Finalmente, o esporte vai ter uma semana cheia só para treinar na Série B do Campeonato Brasileiro. Em grande fase na terceira divisão, amanhã diante do Globo, no Rio Grande do Norte, o Náutico vai em busca da quarta vitória consecutiva na competição. Sem um atacante Pipico que está entregue ao departamento médico, Guilherme Queiroz é a esperança de gols do time do Santa Cruz na reta final da fase classificatória da terceirona. E claro, você pode seguir a gente nas redes sociais, você segue o arroba TV Clube Oficial no Instagram, arroba TV Clube Oficial, vou repetir aqui pra você. Também tem o Instagram do Roberto Nascimento, que tá de moleza, tá de férias, né? Que é o arroba Roberto N Oficial, arroba Roberto N Oficial. Você pode também me seguir no Instagram, se você quiser lá, arroba Renato R Barros, tem o Instagram arroba Renato R Barros. E claro, pra conferir as reportagens aqui da equipe do Super Esportes, do Super Bancada, você segue lá no youtube.com barra Roberto Nascimento TV. youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Claro, né? Pra saber informações sobre esportes em geral, op9.com.br. Vamos começar essa edição falando do Náutico, que enfrenta amanhã o Globo. Calma, seu homem, calma, calma. Vamos falar do melhor do Pernambuco. Olha o Francisco, vai jogar, vai. Oi? O que é Francisco? Não, é Globo? É, é. É, é. Não, é Globo. É Lima. É Globo. É Globo. É Globo amanhã. Cacizumeira vai jogar. Ceará Mirim. Mas esses caras tão pro Vasco. Não, então quem joga com ele agora é o Mendes. Contra o Globo nos aflitos, empatou, viu? Deixou empatar. Ali foi vacilo, né? Foi, né? Botamos 2x0. 2x0. E depois, no segundo tempo. Desse jogo agora, vamos descontar. Vai jogar onde, Renato? Vamos descontar. Joga lá. Vai Ceará Mirim. Lá. Robô. Eu só conheço a recorba. Ai, é. Eu também. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Nautico tá bem na fita. Tá bem na fita. Mas não classificou ainda não, viu? Não, tá bem com o Nautico. Tem que jogar com seriedade. Tá com uma boa vantagem. Com seriedade. Mas não pode deixar... Não, não, não. Não se empolgar não. Você não tem que se meter no seu tio que tá lá embaixo. O Viu tá lá embaixo? Eu tô deixando no meio. Mas como é de chegado, Santos? É de chegado, de chegado. E o Nautico é de chegada? É não, é não. É pontos corridos, é. No Mata Mata tá devendo ainda. É não, Renato. No Mata Mata no passado caiu, né? Tem que remover. Esse ano, esse ano nós vamos subir. E é? No Mata Mata vamos atropelar. Pode vir. Pode vir quem quiser. É, e o último jogo é contra ele, disse. Os aflitos, coitados, tá bom. E é, tu vai dar. Mas, e é? Vamos ver, vamos ver. Eu já vejo uma vez, vou dar outra. Ele vai dar, ele vai. Tá dizendo aqui, viu? Ganhou no Arruda, né? Tô com moral pra poder falar. É 3.7 já. E é, é. Esses 3.7 já teve. Rogério, ele já vai jogar comigo lá no Zafo. Só tem que chegar vivo até lá, né? Já tem que chegar vivo até lá. Isso é bom. Só tem que recuperar nessa competição. Vamos conferir aqui a matéria do Nautico, que joga amanhã contra a equipe do Globo. Amanhã, às 8 da noite, no estádio Barretão, no Rio Grande do Norte, jogam Globo e Nautico. Faltando 4 rodadas para o fim da fase classificatória da Série C, o Timbu vive o melhor momento no campeonato. A equipe vem de 3 vitórias consecutivas. O futebol é muito rápido, mas ele vem associado com desempenho. Então, a gente fez 3 partidas de excelência, mantendo o controle de jogo, sendo superior em relação ao adversário. E por isso que o resultado, ele veio. Então, realmente, está de parabéns, porque esse grupo aí entendeu a ideia. O bom momento, Alvi Rubro, em muitos se deve à fase positiva de alguns jogadores. Em todos os setores do time, tem gente se destacando. No meio campo, a bola da vez é o volante paraguaio, Roa Jimenez. Outro que vem mostrando serviço é o zagueiro Diego. O prata da casa, ao lado de Camutanga, vem mostrando muita consistência no miolo de zaga. Tanto quando o Lombardi, quando o professor chegou, não estava em atividade, mas sempre vim trabalhando para buscar meu espaço, sempre respeitando meus companheiros. E é uma briga boa, né? A gente não sabe a hora que a oportunidade vai chegar, por isso a gente tem que estar preparado. E, graças a Deus, eu estou podendo responder com o que o professor vem pedindo. Já no setor ofensivo, dois atacantes vêm chamando a atenção. O primeiro é Rafael Oliveira e o segundo, Matheus Carvalho. A gente veio de uma sequência negativa aí e tal, mas depois a gente embalou. E aquela vitória lá contra o Ferroviário foi muito importante para essa retomada nossa. É isso, a gente vem trabalhando bastante, cara. Tem várias equipes de qualidade, tem muitos jogadores de qualidade aí e elencos que estão fazendo um campeonato bom também. Mas é isso, a gente tem que aproveitar o momento, tem que comemorar. E é isso, cara. Agora, meus amigos, isso é um detalhe. Antes da gente passar para a Rezinha. Matheus Carvalho, Rafael Oliveira, recuperaram, né? É muito importante, né? Rafael Oliveira está crescendo no momento certo. Um jogador que passou muitos anos, veio com uma fama de goleador, né, Renato? O Wallace está lá. Não, não, não. Ele jogou, ele jogou contra a confiança, mas ele estava no banco. O Wallace saiu do não, não sei. Não, não, ele está lá. Ele era um matador? Não, ele não está numa boa fase, não. Ele não está numa boa fase, não. Mas é um jogador muito forte, né? Um jogador que... É, jogador viável. Ele é muito forte, ele prende os zagueiros, os zagueiros se preocupam com ele. Eu queria ir no esporte. O Rafael, depois de um longo e tenebroso inverno, contundido, né? Voltou, contundido de novo. Ele está voltando agora, pegando um ritmo legal de jogo, fazendo seus gols, que ele foi contratado para isso e num momento importante da competição, né? Muito bom. O Matheus Carvalho também é um jogador também que vem crescendo. Cabecinha que mamãe sofreu, viu? Ele é o cabelo e irmão. Está jogando bola, está jogando bola. Eu acho, sabe? Está botando moral. Eu acho, Renato, que o Dalpozo, ele encontrou a equipe ideal. O Malta está bem confiante. Tem tudo para passar pelo... O que que aconteceu? Esse jogo de amanhã. Oxê! Olha, Renato. Você estava cochichando aqui. O que foi que você falou aí? Fale mais alto, fale mais alto. Isso aí, na verdade, isso aí, quando chega contra o Santapanha, pô. Ele é? Ele vai ganhar o jogo dele. Ele está bem caminhado, mas contra o Santa tem boquinha dele. Sim, mas contra o Santa é o último jogo. Ele já está classificado. O Malta, com certeza. Com certeza. Vou dar nele, ele não vai abrir, não. Para depois dizer, não, não sei o que, arrumadinho. Se não arrumadinho, vai estar classificado. Aposta aí, aposta aí. Aposta aí, vai. Eu aposto. Não, eu aposto. Eu tenho uma aposta para ele. É, mas você vai perder, aí você dança aqui de tanga. Opa! É certo? Esse negócio não foi comigo. E o Timba, e o Timba? Vai passar ou não vai? Não perde, perde. Não vai perder? Passa não. Não vai passar de fase? Olha, Renato, na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver. Os caras pipocam, Renato. Pipoca. Não chega não. Olha, toda vez que o Nautic começa a gente tudo empolgado, o Nautic vai subir. Ganhou de virada, ganhou de virada do Confianças. Foi bem. Foi decisão. Não. Foi uma decisão já. Não, decisão é agora, Renato. É agora que o cara tem que decidir. Reta final. Reta final. Mas nessa reta final, o Nautic está chegando. O Nautic é segundo colocado, o Nautic está bem, meu amigo. O Nautic está tranquilo. Está bem, está bem. Agora, é um perigo quando ele chega nessa fase. E é? É, né? Não, me preocupa, é o mata-mata. E então? Mata-mata. Mas tudo tem a hora certa. Que hora certa? Primeiro é que vai ficar, né? Que hora certa? Mas ele está bem candidato. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora mudar para a bancada do meio, porque é hora da gente falar do Santa Cruz. Aí, tá certo. É, é hora da gente falar do Santa. O artilheiro Pipico... Ô, diga aí. A situação está ruim. Está difícil. Está ruim. Está ruim. Principalmente porque o artilheiro Pipico, ele está no departamento médico, vai ficar de fora por um bom tempo. Acho que... O atacante Pipico chegou para defender o Santa Cruz na Série C do ano passado. E logo caiu nas graças da torcida tricolor. Não conseguiu levar o time ao acesso, mas agradou e permaneceu para essa temporada. Em 2019, disputou 30 partidas com a camisa coral e marcou 16 gols. Na terceira divisão, é o artilheiro da equipe com 7 gols. Mas no jogo diante do ABC na semana passada, em Natal, o Ipigol acabou se dando mal. E nessa reta final de Série EC 2019, o Santa Cruz não vai contar com o matador Pipico, que está fora de combate por três semanas, lesionado. Esse tem uma lesão na panturrilha esquerda, uma lesão de grau 2, né? Que inicialmente o afastará três semanas da atividade físico-desportiva. Pelo menos do ponto de vista competitivo. Pela característica do atleta, do profissional, de empenho, de dedicação, nós vamos sim avaliando semanalmente. Mas a lesão que ele tem, se tratando da musculatura que nós estamos falando, que é a panturrilha, é um músculo que nos preocupa e é um músculo que é trabalhoso, como a gente chama. Quem vai substituí-lo é o atacante Guilherme Queiroz. Infeliz pela lesão do Pipico, mas feliz pela oportunidade. Espero poder abraçar essa oportunidade aí, dando continuidade. Porque eu costumo dizer para mim mesmo que jogador tem que ter sequência, tem que estar jogando. Então, vem jogando um pouco, espero poder retribuir aí um pouco do carinho da torcida, todo o time aí que sempre apostou em mim. Espero que a gente possa encaixar e alavancar aí para o nosso objetivo que é o acesso. Só que Guilherme Queiroz ainda está devendo. Em 21 partidas que fez pelo Santinha, marcou menos de 5 gols. Mas o atacante está otimista e o rendimento ainda vai melhorar. A gente tem que ter tranquilidade, eu acho que o principal é ter foco ali e no objetivo que a gente quer e conseguir lutar até o final. É, que situação ver você perder Pipico assim, se está ruim com Pipico, sem Pipico. Mas o Renato preocupa, mas não tanto. Porque Santa Cruz, é Santa Cruz. E agora? Está entendendo? E agora? Essa camisa aqui, isso aqui. E agora? Índio. E agora? Bota aqui. E agora? Esse aqui é muito forte. E agora? Esse aqui vai ganhar sozinho, rapaz. Só de como? Vai. Essa camisa ganha, ganha, ganha. Ganha do Náutico. Não, já ganhei, já e vou ganhar de novo. E é, e é. Minha preocupação agora... Ganha contra quem? Minha preocupação agora é antes do jogo do Náutico. E é? É, classificar, né? É confiança, domingo, dia 11. Ganha. Ganho. E quem mais? Ganho. E vou ganhar do Globo. Do Globo e do Náutico? Do Náutico? Do Náutico já é 3 pontos. Já tá consumado. Esse aí, se o Náutico tiver que abrir na última rodada. Não, não abre não, não abre não. Abre que eles gostam de ajeitadinho. Não abre não. Todos os dois gostam de ajeitadinho. Vou bater nele, vou bater nele na moral. Vai dar nele, vai dar nele. Bateu de ganhar o jogo. E se o Náutico desandar e o Santos conseguir guinar, vai tirar a vaga do Náutico? Vai não. Cada um tem que brigar pelo seu lado, peraí. E aí, o negócio não tem que brigar. Agora ele tá na vantagem boa. Ele tá na vantagem. Eu acho, a minha opinião, vai classificar os dois. Eu não acho que não. O Náutico já tá classificado. Não, eu acho que não. Isso é conversa mole. Conversa mole. Vocês dois não. Um ou outro, escolha. Escolha. Não, vai classificar os dois. Também. Vai classificar os dois. Quer discutir com eles a sério? Não, não. Quero não, tô fora. Tô fora. Ai, ai, dá uma assarretada esse negócio, viu? Pode até não subir, porque aí tem um mata-mata. Toca em mim não, que dá uma assarretada. Porque primeiramente a gente tem que pensar. Bora, bora. Brick não, Brick não. Você é meu amigo. Não, não, não. Não, não, não. Essa camisa aí. Olha, pessoal. E o esporte, eu ia falar empate. Ei! Boa parte. Aliás, ele passou com o time rezando a do Curitiba. O esporte, na verdade, esse empate, né? Finalmente vai ter uma semana livre para treinar, né? Para ver se consegue vencer, né? Nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Em menos de uma semana, o esporte entrou em campo nada mais, nada menos do que três vezes. No dia 26 de julho, venceu o Paraná por 1 a 0 no estádio Durival de Brito. Na segunda-feira seguinte, o Leão recebeu o Guarani na Arena de Pernambuco e ficou com um empate em 1 a 1. Três dias depois, novamente em São Lourenço da Mata, os rubro-negros ficaram no 1 a 1, dessa vez diante do Curitiba. Uma maratona pra lá de desgastante. É desgastante, né? A gente sabe que a sequência de partida, assim, desgasta muito o elenco, né? Jogos muito duros, né? Hoje em dia, é muito porte físico, né? E essa sequência aí machuca a gente um pouco, né? Agora a equipe ganha um refresco e só volta a campo daqui a exatamente uma semana para enfrentar o Criciúma fora de casa. Nesse intervalo, o técnico Guto Ferreira vai tentar resolver um sério problema do time, a empatite. Em 14 partidas desta Série B, foram 8 empates, sendo 5 em casa. O esporte tá passando um momento que nos últimos quatro jogos foram 3 empates e uma vitória. Ele não perde, mas ele ganha pouco. Logicamente, eu queria estar ganhando todas e tá desganchando na frente. Mas o campeonato tá muito equilibrado. O campeonato é de paciência e se você não consegue vencer, você tem que pelo menos empatar, pelo menos levar ponto. Lógico que dentro de casa, a gente tem que fazer melhor. Mas a gente tem feito bem fora de casa também. Então, às vezes você compensa. Para aguentar a dureza de jogos e viagens da Série B, é preciso reforçar o elenco. E a diretoria contratou o volante Marcão, que defendeu o clube na primeira divisão em 2019 e que estava no futebol árabe. É sempre bom chegando um jogador de qualidade para ajudar a gente. A gente sabe que a Série B é uma campeonato difícil, então todo jogador que chega tem certeza que vai nos ajudar bastante. Nosso grupo é de qualidade e todo mundo que chega vai ser muito bem recebido. Eu li alguns jogos, acho que ano passado, do Marcão. Então, creio que vai nos ajudar bastante. O volante pegador ali que ajuda muito na marcação, ele vai chegar e vai ser bem recebido. E tenho certeza que vai nos ajudar bastante nessa trajetória aí. Olha, tem um detalhe. Marcão, vai resolver? Tem que fazer cara que faça gol, meu irmão. Pronto, agora você vai falar do esporte, vai ver se meter eles dois. O esporte tem que trazer atacante, que só tem Brocador e Elton. Elton não está resolvendo quando entra e Brocador está fazendo os golzinhos dele. Mas a gente tem que trazer atacante, atacante para fazer gol. Não é cabeça de área não, que é o time do meio campo, o time do meio campo é bom. Então, você tem que chamar o Marnaldo Barro. Lá vem, lá vem. O Marnaldo Barro. O tio de Renato. O tio de Renato. Para ele resolver essa parada. Não, eu não falo nem nesse nome que dá um assamento. Pai, tem uma coisa, na próxima rodada a gente pode pegar o Criciúma jogando fora. É! O Criciúma está lá embaixo. Mas o Guarani também estava, meu amigo. O Guarani estava, o Brasil estava. E aí? Mas vou dizer, a gente vai, a arrancada vai começar lá. Vai subir o esporte? Vai subir o Morro da Conceição. Nem o Morro vai. Vai não. Vai subir a escadaria do Vasco. Ah, vai. Vai subir a escadaria do Vasco. Vai subir. Vai subir atrás do Vasco. Amigo. Amigo. Não tem amizade com você? Amigo. Ó, escuta, Renato, dá para nós começar sozinho? Amigo. O que esses caras estão? Amigo. Pernambuco, Pernambuco. Não, 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 Pernambuco. Não dá. É tão bonitinho isso na teoria. Na prática é um secando o outro. É índio, índio. É índio, índio. É índio, dá para ele. É índio, dá para ele. É todo mundo na B. Os três na B, os três na B. Não vai cair 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 na B. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Olha, a do Zap aqui no Superbancada. Vamos lá. Nosso primeiro Zap é de uma comemoração. Olha que nem sempre a comemoração de um gol é o melhor momento, viu? Olha só isso. É um gol, é um gol. Irmaiou. Eita. Eita da doce. Para segurar ele. Isso aí é peso pesado, viu? O cara deixou ele cair. Esse é peso pesado. Vamos para o próximo. Agora vamos mostrar. Vem aí, Renato. Vem aí, Renato. Isso aí é o viu, é? Vamos mostrar como não se cobre um pênalti. Eita. Eita. O goleiro desapareceu. Eu sei que é do campo do mundo. Não, eu o quê? Isso aí é Rogério. Isso aí é o que? Isso aí é Rogério. Lá no campo do mundo. Mas, rapaz, como o cara perde o pênalti. Pode não, pode não. Sabe quem era assim, não viu quando jogava a bola. Para e dá um claro goleiro aí. É, não, isso nunca foi goleiro, Renato. Olha, vamos para o terceiro. Vamos para o próximo agora. Olha, você já deve ter visto muitos mascotes de time de futebol, mas nada se compara a esse que a gente vai mostrar agora, viu? O que é isso? É isso? É uma caita. É o VAR, tá ligado? É o VAR, 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 é o Paredão. Rubinho, o que é danado é isso? Não, não sei não. É um ar-condicionado, está parecendo um ar-condicionado. É uma caixa eletrônica, por causa de apostar dinheiro. Meu amigo, esse é o Zap aqui no Superbancada, viu? Com esse belo mascote, sei não, viu? Sei não, meus amigos. Agora, pessoal, eu vou falar de Dufrei. Domingo é dia de reunir os amigos e brindar com Dufrei. Dufrei é uma bebida base de morango, maçã e uva, com xarope de morango. Olha, eu vou dar um conselho, geladinha é uma delícia. Pode convidar a turma da pelada, os amigos da balada, aliás, chama todo mundo, porque Dufrei é de todo santo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é um show. Dufrei é show de bola, pessoal. Então, aproveite para saborear nesse domingo do Frey. E os abraços? Cadê os abraços? Eu quero mandar um abraço para meu amigo Marco de Bria. Um abraço. Meu abraço vai para Moacir Muniz, meu amigo. Boa recuperação, tivemos com ele sexta-feira, conversamos bastante. Cabeça boa, fé em Deus. E vamos em frente. É isso aí, galera. Abraço aí para Marco, a Moacir. Boa, assim, é ex-atleta do esporte. E quero lembrar, galera, o nosso próximo programa do Bancana da Bola Show vai ser maravilhoso. Vai ser agora, na próxima segunda-feira, amanhã, com o nosso querido Denô. Denô, Cracaço de bola, vai contar as suas histórias. Jogador internacional também. Cracaço, um dos maiores meias que eu já vi jogar aqui no futebol do Pernambuco. E também com o nosso maior escritório do Bancana da Bola Show. E aí? E o nosso Augusto César. Augusto César está lá. Calentaço, Augusto César. Cada vez que ele vai cantar aquela música romântica para nós e para vocês, galera. Bancana da Bola Show, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, valeu? Enquanto está nessa fase do esporte, se chamar o Augusto César para tocar, você vai se acabar, meu amigo. Tu entendi não, meu amigo. Tu não entendi não, meu amigo. Só faz empatar, meu amigo. Eu não entendi não. É melhor ganhar e perder do que ficar empatando direto. Eu não entendi não. São 14 jogos, né? São 14 jogos, 8 empates. Meu amigo, está morto. Está morto o quê? Agora, por quê, Chumano? Sabe quem eu lembrei? Você lembra do Santos em 2014, que empatou os sete primeiros jogos da Série B? Bom, bom, bom. E depois subiu. Subiu não, não. Subiu não. Subiu não. Subiu não. Subiu não. Subiu o esporte. Do jeito que está. Empatando desse jeito. Não, mas a gente vai começar a ganhar. Vai ficar nós três na B. Nós três na B. Corrente, corre. Corrente, corre. É Pernambuco na B. Brincando não, brincando não. Eu vou dizer uma coisa, viu? Contra o Globo, se perder, vai desandar ou não consegue nem gostar? Lê essa palavra. Ele só vai perder contra o Santa Cruz. Não, mas se ele só vai perder contra o Santa Cruz, vai classificar. Vai classificar. Para ajudar o Santa Cruz, ele não consegue fazer. Para ajudar, não. Tem mais de 90%. Para ajudar, não. Para ajudar, não. A TV Clube é maior do que agora. A TV Clube. A TV Clube. O Nauk está classificado por mata-mata. Eu não sei se vai ser primeiro ou segundo. O Nauk vai ser um dos dois. Vai para onde? O Nauk classifica. Não classifica, não. Nenhum dos dois classifica, rapaz. Cuida do tempo, eu vou fazer o partido. O Rubio está na boa. Agora, para o Nauk, eu estou precisando ajudar os pontos aí. Não, mas para subir. Vai subir, não. Quando o povo mata-mata, ele já sabe, ele treme. É, treme. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer um convite agora, porque na sequência do Super Bancada, você continua aqui com a gente na TV Clube Recórdia TV, porque tem isso. Vale um abraço com o Marcel Melo e com a convidada super especial, Edilza Aires. Vamos conferir um pouquinho. É daqui a pouquinho, logo depois do Super Bancada, aqui na tela da TV Clube. Se aproveita. É muito bom, rapaz. Você ouve no avô. Vamos levar ele no programa, a gente gravou uma música, eu, o Marcel e ela. Não pode perder, não. Não, mas eu vou sair daqui direto para lá. Pronto, vai direto para lá, porque aí vai ser um programa. Vamos levar o seu programa. Pessoal, relembrando aqui as redes sociais, arroba TV Clube Oficial, você pode seguir o Instagram da TV Clube, também tem o Instagram do Roberto Nascimento, o arroba Roberto I Oficial. Você também, se quiser, pode seguir o meu Instagram, arroba Renato R Barros, ou seja, a que passaram a rede social de todo mundo e no YouTube também, youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Pessoal, vamos chamar o intervalo na volta, tem uns palpites aqui no Super Bancada. Eita! Super Bancada, oferecimento do Frei de Todo Santo Dia.